Salve, salve rapaziada! Clem FF na voz trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou tá fazendo minha gameplay E tentando meio que Melhorar os meus cents, vamos dizer assim Vou tá talvez queimando um Vendo uma estratégia bacana aqui Pra não tá perdendo Tanto Elan Vital assim, beleza rapaziada? Então confere esse vídeo aí que vai ficar bem interessante Pronto rapaziada, tô aqui no site do jogo Tive que esperar um pouquinho Porque chegou gente aqui Pra entregar material, tive que lá receber o pessoal Beleza? Então tô fazendo minha gameplay Hoje um pouco mais tarde, mas esse vídeo vai sair a tempo Vou tentar postar ele lá pras 5 horas Beleza? Tem que editar, tudo mais Dá tempo de renderizar e etc Bora família Mano, o token do jogo tá dando uma queda Ó, como vocês podem ver Tá em queda, realmente Muita gente vendendo Muita gente com medo É, como falei pra vocês Muito food acontecendo Não só nesse projeto Mas em outros também E cara, infelizmente Ou felizmente, sei lá Vamos colocar assim Tudo tá caindo família Se você for buscar aqui o SLP Ele deu uma dropada Pra mim o SLP é um do Tipo, o Axie pra mim é um dos mais instáveis Ele tá se recuperando E ele é muito forte Ele é muito forte Mesmo com o Bitcoin em queda Eu já vi o SLP se mantendo Ali, rapaziada Então é muito forte mesmo E isso tá acontecendo com vários outros projetos Como o CryptoMines Binary e etc Rapaziada BinaryX, né Então tá acontecendo Vai continuar acontecendo Não tem jeito, rapaziada Aqui a gente consegue ver Que o oráculo tá funcionando Tá dando mais moedas Se for levar em consideração aqui 0.71 Eu... Perdão Sigo ganhando aqui meus 4 dólares No primeiro mundo ali Beleza? Então tá tudo normal Pra mim tá tudo tranquilo O que é legal Interessante É que se esse token subir Se ele começar a subir Se ele se recuperar Depois das atualizações E tudo mais A gente com bastante token Caso guardou, né A gente consegue fazer uma graninha aí Vamos imaginar que a gente guardou Sei lá 20 token E ele subia Agora Vamos ver quanto 20 token daria É... Na faixa de 13 ali, ó Aí Consequentemente Daria um pouco mais Beleza? Então é interessante A gente apostar assim A gente tá no projeto Então o que fazer? Vai chorar? Vai dar food? Não vai adiantar em nada É acreditar no trabalho dos caras Se você for no Instagram É... Nas canais sociais do... Do... Do CryptoGuard Você vai ver lá o Dev, né O principal lá O cara tá com a cara de exausto, mano O cara tá realmente acabado E isso passa confiança Que a gente vê que o cara tá trabalhando aí Toda hora, aposta Tá respondendo todo mundo O cara é igual eu No YouTube Ele responde todo mundo, família Outra coisa que eu tô pensando em fazer É como vocês sabem Meu time ficou um time bem razoável Eu só tenho esse cento bom E os dois outros é ruim E esse cento meu Tá comendo a vital à toa Então É interessante Ou vender Ou queimar ele Se você queimar ele Você ganha só 20% Beleza? Eu ganharia cerca de 6 8 moedas Não é muita coisa Mas eu tô pensando em fazer Por quê? Eu tô pensando em fazer isso Porque eu excluiria ele daqui E continuaria só com 2 ali E pagaria consequentemente menos E a lan vital É... Conseguiria guardar um pouquinho, né O valor não seria tão alto pra mim E eu também tenho nave Eu queria até ver se dava pra vender as naves Ou queimar Então Possivelmente depois desse vídeo aqui Eu devo Rever isso aí Porque não tá sendo interessante pra mim Tá com esses 3 times Já que eu não passo pro outro nível E por que eu não vou investir mais no jogo? Vou esperar agora Vou esperar a possível recuperação E tudo mais Pra não tá... Claro, né Se o jogo der ruim Eu não tá reinvestindo mais No jogo Beleza? Se for perder Eu vou perder isso aqui Lembrando no meu caso Eu não vou tá perdendo nada Como assim, Clã? Você tá perdendo aí, ó Mas Eu roldei o token E esse dinheiro que eu entrei Foi um dinheiro que eu fiz Rodando o token Então, mano Não vai pesar pra mim Entenderam? E ainda tô saindo no lucro Que eu peguei a moeda lá Se eu não me engano 1 e pouco Sei lá E vendi quando bateu 9 Falei Mano, eu acho que aqui Fiquei o dia inteiro Não vou mentir Fiquei o dia inteiro olhando a moeda No dia que ela bateu 9 Fiquei olhando, olhando, olhando Analisando Eu falei Ela não vai passar daqui não É a hora de eu vender Igual eu fiz em outros projetos também Consegui acertar Claro que Ela podia decolar E eu me ferrar Mas Meu ponto de vista ali Foi certinho Então pra mim foi bom Beleza? Sem mais enrolação Vamos lá pro combate Ontem deu uma demorada firme Eu só consegui fazer isso aqui E pro próximo Pro próximo mapa ali Como se fosse o 2 E tá jogando Mas ganhando a recompensa do 1 Então meio que deu uma Uma bugada geral lá pra mim Vamos ver se eu consigo lutar aqui hoje Tá falando que eu vou ter a chance De 88 Vou ganhar tanto E bora rapaziada É... Clicar aqui em ok Pagar aquela taxa Nem sei se eu tenho gás pra taxa Tenho sim Beleza Esperar essa taxinha Confirmar aqui agora né Essa taxa confirmando A luta acontecendo ali A gente batalhou a de hoje Beleza? Vou até gravar uma hora Em 10 mais ou menos Que eu fiz a batalha Vou botar uma em 15 né Pra ser mais exato É... Tô mostrando a real pra vocês Como é que tá o projeto Tá chegando na atualização Tá tentando melhorar Porém A gente tá aqui Na expectativa rapaziada De melhorar De acontecer O melhor Do token Se recuperar Futuramente Etc Não tem como a gente adivinhar O que é que vai acontecer Mas Vamos torcer pro melhor Se você tá no projeto Não é que eu tô falando assim Seja fã do projeto Eu não sou fã de projeto nenhum mano Eu tô aqui igual a vocês Pra me divertir Que é jogando né É uma coisa que eu gosto Que eu amo de paixão E pra ganhar dinheiro Então Não virem fã de projeto Mas eu tô aqui pra mostrar a verdade E um ponto de vista interessante é Se eu tô no projeto Por que que eu vou ficar Malhando o projeto Pra ele cair mais ainda Então não tem sentido Eu vou falar apenas a verdade O projeto tá sim Tô com que tá caindo Tudo mais Mas eu não vou ficar aqui Xingando o projeto Falando que Que é Scan e tudo mais Muita gente Tá me falando nos comentários Se jogo é um scan Porcaria Etc Não vou falar os palavrões né É uma porcaria Mas rapaziada Eu não tenho o que reclamar Eu tô saindo daqui Daqui desse jogo Pelo menos Se eu parar de jogar agora É Com 200 dólares de lucro Então Pra mim o jogo foi bom Por que? Eu rodei Eu fiz o dinheiro É Antes de entrar no jogo Eu entrei com dinheiro Sobrando do jogo Vamos dizer assim né Claro que é um dinheiro Que eu conquistei Fiquei tempo ali Perdi tempo Pra ficar olhando a moeda Analisando o gráfico dela Então claro que não foi em vão Não foi igual mágica Que apareceu esse dinheiro Na minha conta Aí rapaziada O win Ganhei O win foi ótimo Em inglês aqui é fino Vocês já perceberam Ganhei mais 6 tokens Que ele vai estar aparecendo aqui Deixa eu dar uma olhada No incente Ué Não gastou? Gastou? Não gastou? Ah Eu acho que já cobra automático Rapaziada Virou o dia Já vai sair aqui Então Eu acho que é isso Então família Hoje eu não tenho muito A mostrar pra vocês Eu tô quase realmente Incinerando esse aqui Pra evitar De eu estar perdendo Eu vou dar uma olhada Eu não aconselho Não aconselho de verdade A vender pelo tofu Por quê? Eles não estão com parceria ainda Pode ser que de ban Já foi falado isso Tá lá no discórdia A gente não tá acreditando Mas tá no discórdia Oficial do jogo Então É só ir lá e ver Não é o clã que tá inventando É só ir lá e ver Então tomem cuidado Com transações lá Tanto de venda Quanto de compra Mas eu tô pensando Em tentar Ver lá mais ou menos Quanto sairia um cento desse Bem fraquinho ali E uma nave daquela Se você souber Deixa até aí no comentário Pra me ajudar Beleza? Quanto mais ou menos Dá pra eu vender Esse centezinho aqui Que aí eu consigo vender ele E tá só com esses dois aqui Vender uma nave também R1 que eu tenho Se você puder me dar Essa informação Vai tá me ajudando de verdade Um ajuda o outro sempre Beleza? Então é isso rapaziada Que eu tinha pra mostrar pra vocês Tô com 12 tokens Aqui mais ou menos Vamos ver quanto daria Cerca de 7 dólares Mais ou menos Minha moeda caindo Não ajuda muito Então Eu vou Minha estratégia vai ser Continuar jogando Esperar que o token Suba E se ele subir A gente ter bastante token Pra poder fazer a venda Ali Beleza? E tá recuperando Pelo menos uma parte Do valor ali Então é isso rapaziada Não tem muito pra mostrar Vamos aguardar Vamos esperar chegar Mais atualizações Tem bastante coisa chegando Nos canais de comunicação deles Estão falando bastante coisa E o que nos resta É aguardar Beleza rapaziada? Por que que eu tô trazendo vídeo? Eu poderia só fazer Minha gameplay Porque eu acho muito Muita falta de consideração Com vocês Eu fazer um vídeo Crypto God Lua Botar assim Hoje em dia parece que Estão fazendo genamite Nem estão fazendo mais projetos Porque tudo tá explodindo Esse jogo explodiu Esse jogo tá indo pra lua É só jogo de astronauta E de bombinha Esse daqui vai explodir O de ontem não explodiu Mas hoje vai explodir Poxa Eu não sou disso Eu tô aqui trazendo a realidade Eu vejo muito canal Que posta um vídeo Do projeto Quando ele tá no hype Vocês sabem que o Crypto God Teve no hype por muito tempo E depois ele simplesmente Não atualiza mais os inscritos dele Ou seja O cara vai ver o vídeo lá De uma semana atrás E fala Opa esse jogo aqui é barato Ele falou que é barato Pra entrar 40 dólares E sai um vídeo meu De 40 dólares Depois mudaram Eu vim logo Fiz outro vídeo Ou seja Eu tento atualizar vocês Pra mostrar Que nem todos os projetos Estão mil maravilhas Teve projeto que hypou muito Teve projeto que tá dando ruim agora Então fiquem atentos a isso Não vá por um vídeo Pesquise Se orientem Busquem mais vídeos Por exemplo Por exemplo Vai no meu canal Vai no outro canal De outras pessoas Que tão tentando atualizar Sobre o jogo A situação do jogo atual É essa O Token tá caindo um pouquinho E tá bem abaixo Do que a rapaziada esperava Tudo mais Tem alguns bugs Tá no começo Mas eu sigo falando Que eu tô bem confiante Com o projeto Não tô fazendo nenhum tipo De fute Tô tentando passar informação Pra quem quer entrar Ou pra quem já tá dentro Do projeto Eu tô tranquilo Tô aguardando uma possível Recuperação do Token E tudo mais Beleza? Ui Falei muito Então rapaziada Por esse vídeo é só Um beijo enorme No coração de todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui